Ele vai por dentro, o Alessandro vai junto, Danilo, escorregou, dá pra debater. Ainda deu certo, porque ela foi tocada pelo Lietzel, Jorge Henrique, Fábio Santos e cruzamento. Gol! Gol! Lietzel! Do Corinthians! Tudo começou com o chute do Danilo, que não ia dar certo, mas deu. A bola bem enfiada pro Flávio Santos, chegou de novo no fundo, golão do Jorge Henrique. Agora o Caio fez que ia, mas não foi. No cruzamento do Flávio Santos. Lietzel, embaixo do gol, livre, pra fazer, Lietzel. Lietzel, camisa nova e manda pro fundo do gol. Lietzel chega ao quinto gol do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Corinthians marca, o Corinthians abre o placar. Mais do que apreensivo, o torcedor do Botafogo a essa altura do jogo. Olha o contra-ataque, posição do Danilo, isso é normal, invadiu uma área. Vai bater pro gol, vai cruzar, bateu pro gol, Jefferson no remate. Gol, Paulinho do Corinthians! Gol, Paulinho do Corinthians! Passa pra ficar com a sequência de 10 jogos sem derrota. 9 vitórias, a sétima seguida! Jefferson fez o que pôde no chute do Edilson. Paulinho chegou sozinho e manda pro fundo do gol! E não só o Paulinho, praticamente todos os corintianos fizeram questão de um abraço do Júlio César. 2 para o Corinthians, 0 para o Botafogo!